Greve dos Correios, pois é, de novo, pasme, a de 2020 é a nona em 10 anos. E olha, se não esqueci de nenhum, esses servidores reivindicam 31 itens. E não vou entrar no mérito se são questionáveis, certos ou errados. Vamos falar sobre esse serviço e suas constantes greves. O fato é que nenhuma delas toca na ferida da empresa, que é a sua decadência. Essa estatal foi fundada em 1663, é isso mesmo, e é de longe a empresa mais antiga do Brasil. Mas parece que parou no tempo. Quero um exemplo muito claro disso. Os Correios não podem ter concorrente. E o que acontece com quem não tem concorrência? Ficam no comodismo, marasmo, impõem o preço que quiserem, não se modernizam. Fora os itens reclamados, outro ponto que gera muito debate é quanto a sua privatização. Eu defendo, vou citar dois pequenos exemplos disso. Será que uma empresa privada desse porte teria um chefe para cada dois servidores? Como mostra as reportagens do Globo de 2011. Será que uma empresa privada deixaria seus bens e patrimônios se deteriorarem? Como os dessas fotos aí, ó. O que aconteceu? Gigantes, principalmente do comércio eletrônico, criaram mecanismos. E hoje, por exemplo, vimos muitas transportadoras que no fim fazem o mesmo processo, que é entregar a mercadoria para o consumidor. Se você entrar em sites como Magazine Luiza e Americanas, você vê a opção de retirar em ódio com frete grátis. Essas empresas se aproveitam da sua própria logística para oferecer condições de entregas e preços mais atraentes. Ainda assim, os correios são muito usados, usados e com grande onda de reclamações sobre os serviços que prestam. Em 2017, depois de uma apuração da Controladoria Geral da União, Verificou-se que apenas entre 2010 e 2016, a estatal teve um aumento de 1.054% no valor de indenizações por perdas de mercadorias. Saltando apenas um ano, em 2017, o valor de indenizações foi de 201,7 milhões de reais, que é equivalente a todo investimento da estatal naquele mesmo ano, segundo a Infomoney. O fato é que essa greve dos correios não é bem vista pela sociedade, quanto a sua credibilidade, principalmente pela sensibilidade no atual momento de pandemia que vivemos. São servidores públicos em greve no momento em que muitas pessoas estão se reinventando, usando o e-commerce para fazer uma renda extra, sem saber se a mercadoria que vende chegará ao consumidor. Muito embora, a estatal garanta que irá fazer mutirões de entrega nesse período. Ela é diferente da greve dos professores e a dos caminhoneiros, por exemplo, que são classes que ficaram muito desvalorizadas ao longo dos anos. Na dos caminhoneiros, houve uma comoção da sociedade civil muito grande. Você se lembra, né? Era comum ver cenas de pessoas levando alimentos para os motoristas parados nas estradas. É a triste realidade de uma estatal que não se modernizou. E quem perde com isso somos todos nós.